Fã RN e RC shows apresentam Natal Motofest, o encontro nacional de motociclistas em Natal, de 5 a 7 de setembro na Praça da Árvore de Mirassol, Entrada Franca, Natal Motofest, a Caminho do Sol, shows de rock, praça de alimentação, apresentações culturais, feira de artes e antiguidades e motoclubes de todo o Brasil. Apoio, Rede TV RN.